Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós começamos a discutir o capítulo 3 do nosso livro, que é um capítulo em que a gente vai falar um pouco de perfil estratégico das organizações e depois o perfil das pessoas que tomam decisões dentro das empresas. Em geral, decisões de informática não são tomadas apenas por profissionais ou por executivos, por gerentes da área de informática, ou pelo menos não tem sido assim nos últimos anos, a partir do momento que a informática passou a ser uma ferramenta importante nos mais diversos departamentos e a partir do momento que ficou fácil para gerentes de marketing, de produção, de outras áreas também, começarem a adquirir equipamento, adquirir software por conta própria. Talvez há 30 anos atrás as pessoas de outras áreas tivessem, o contato que elas tinham com a informática fosse no meio de trabalho, mas hoje, inclusive, muita gente já leva o seu conhecimento de informática de casa para o meio de trabalho e muitas vezes aqueles aplicativos que a pessoa usa para resolver aspectos da sua vida pessoal, ele acaba levando para dentro da empresa. Então, existe, inclusive, um conhecimento fluindo em uma direção contrária. Às vezes, conhecimentos da vida particular das pessoas estão entrando dentro das empresas e as decisões de informática estão, em muitos casos, sendo tomadas por gente que não é do departamento de informática. Isso é necessariamente ruim? Não. Existe, é claro, uma questão de descentralização da tomada de decisão que pode levar a alguns aspectos que não são necessariamente tão bons. Por exemplo, a partir do momento que cada departamento começa a decidir os seus próprios gastos de informática, é possível que um departamento esteja comprando computadores de uma marca e outro comprando de outra e depois, quando chega lá para alguém dar suporte para aquilo, você tem lá o que a gente aqui em Curitiba chama de um polaco de cada colônia, sendo politicamente incorreto, talvez, mas, enfim, dizendo que quando você tem um micro de cada marca, é mais difícil de você dar suporte, dar manutenção do que quando você tem um parque instalado mais ou menos homogêneo. Então, tem esse tipo de situação, principalmente para aqueles casos em que nós estamos falando de uma tecnologia sendo aplicada mais como infraestrutura. Então, nem é tão estratégica, sim, ela é uma tecnologia de informação que está ali para viabilizar que as atividades dos departamentos sejam feitas, mas o cliente não vai perceber a empresa como sendo mais valiosa ou o produto da empresa sendo mais valioso ou valoroso, simplesmente porque ela usa um computador de uma determinada marca ou de outra, mas isso pode fazer diferença de um ponto de vista mais operacional depois do suporte que um departamento de informática pode dar para esses outros departamentos. Então, temos essa questão, menos operacional, menos estratégica, e temos questões estratégicas, que às vezes são decididas também de forma descentralizada, o que dá dinamicidade, torna mais rápida talvez a decisão, mas por outro lado faz com que as decisões sejam decisões localizadas que não levam em consideração o todo da organização. Talvez ele pudesse até questionar e alguém pudesse argumentar que, bom, mas o departamento de informática também muitas vezes não tem a visão do todo, ele tem uma visão também compartimentalizada, aquela visão mais técnica do departamento de informática, mas naquelas empresas em que o gerente de informática conseguiu ultrapassar, vamos dizer, a primeira barreira para ser um bom gerente de informática nos dias de hoje, que é não só ter o conhecimento técnico, mas também ter uma visão ampla da organização, talvez nessas empresas, talvez fosse interessante que decisões envolvendo a informática fossem tomadas de uma forma um pouco mais centralizada e esse gerente de informática com uma visão mais ampla da organização poderia enxergar melhor a forma como a tecnologia pode ser usada para garantir que, eu normalmente digo assim que um mais um pode ser igual a três, para garantir os benefícios sinérgicos do uso de tecnologia pelos diversos departamentos da empresa. Mas é claro, o gerente de informática é um gerente a mais dentro de uma estrutura normalmente hierárquica de organização, ele não é chefe de outros gerentes e, portanto, em muitos casos também é muito importante que a própria, a gente chama de alta administração, os gerentes mais sênior da organização, os seus diretores, o presidente da empresa, tenham uma boa percepção do papel da informática a partir de uma perspectiva estratégica. Então é isso que nós vamos discutir neste capítulo, mas para que a gente possa fazer uma discussão de como que a informática vai se inserir dentro da estratégia da organização, primeiro a gente tem que entender como que a própria organização se organiza estrategicamente e, para isso, logo ali no início do capítulo 3, deixa eu ver se eu me acho aqui, nós já temos uma tabela, a tabela 3.1 que nos traz diversos perfis estratégicos da organização, não da área de informática, da organização. Tem empresas que se posicionam no mercado como sendo empresas mais ofensivas ou empresas que buscam a liderança em termos de, e aqui não é uma liderança tecnológica, ou pelo menos não é uma liderança tecnológica com relação à tecnologia da informação, é uma liderança no que ela faz, ela quer ser a empresa que traz inovações para aquele mercado. Então essas empresas que têm esse tipo de estratégia ofensiva, são empresas que têm esse tipo de característica aqui, elas visam obter a liderança tecnológica de mercado desenvolvendo pesquisa básica própria ou mantendo bons canais de comunicação com quem a desenvolve. As empresas ofensivas investem em desenvolvimento experimental para possuir grande capacidade de resolução de problemas de projeto, construção e testes de protótipos e plantas-piloto. Por quê? Porque essas empresas empresas estão criando o futuro, elas estão criando os produtos que vão atender as necessidades do mercado mais para frente. Então elas têm que investir muito em desenvolvimento. São as mais bem-sucedidas no mercado? Em alguns casos sim, mas não necessariamente, porque você adotar esse tipo de estratégia ofensiva significa gastar muito dinheiro em desenvolvimento. Você vai ter que, na base de acertos e erros, ou na base de um esforço aí de projeto, você vai ter que desenvolver novos produtos que podem depois ser vistos por outras empresas que estão no mercado, e a hora que eles vêm dizem, ah, gostei da ideia lá da empresa A, eu sou empresa B, que não é uma empresa ofensiva. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vi aonde eles chegaram, eu vou pegar aquela ideia deles e dar uma melhoradinha. O dar uma melhoradinha, a melhoria incremental, ela tem um custo de desenvolvimento muito menor. Então, tem empresas que optam por, ao invés de adotar uma estratégia ofensiva, optam por uma estratégia defensiva, que é uma estratégia de ficar monitorando o que está acontecendo no mercado, e assim que elas percebem que uma outra empresa que adota a estratégia ofensiva, de fato conseguiu dar um passo significativo, algo interessante, elas vão lá e copiam, mas não é um copiar sem inteligência, copiam e aprimoram. E dessa forma, empresas que adotam uma estratégia defensiva podem ser muito bem sucedidas no mercado. Elas têm custos de desenvolvimento menor do que as empresas que adotam uma estratégia ofensiva e, ao mesmo tempo, têm capacidade de gerar inovação porque elas corrigem pequenos defeitos que talvez aquele desenvolvedor ofensivo não tenha conseguido criar, porque ele estava, diria assim, estava abrindo a picada no mato. O defensivo, ele vem já na sequência, o caminho dele é um pouco mais tranquilo, porque ele já vem... O mato já está aberto, ele só percebe ali, faz ajustes menores e ainda assim pode ser muito efetivo. Então, para essa estratégia defensiva, as empresas visam, então, aproveitar-se dos erros e acertos do primeiro inovador. E o Zé acertou, onde ele viu que o inovador acertou, ele vai lá e continua fazendo o mesmo. Onde ele viu que houve algum erro ou que pode ser melhorado, ele vai lá e melhora. Sem correr nos riscos e nos investimentos que foram realizados pelo inovador, por aquela empresa que adota a estratégia ofensiva. Esse tipo de empresa enfatiza o desenvolvimento experimental e o projeto para introduzir melhorias, mas são melhorias no produto ou melhorias no processo, melhorias incrementais. Talvez quem está lá envolvido com uma estratégia ofensiva, a gente possa dizer que é quem está procurando uma melhoria radical, uma melhoria mais significativa no produto. Quem adota a estratégia defensiva faz melhoria incremental. É o segundo perfil. Por que é importante a gente entender qual é o perfil com relação à estratégia da organização em que nós estamos atuando? Talvez lá como um departamento de informática ou talvez como qualquer outra área. Porque as nossas ações devem ser alinhadas com o perfil da organização em que a gente está. Então não faz sentido nenhum a gente estar num departamento de informática tentando adotar uma estratégia ofensiva para o departamento de informática quando a empresa, como um todo, adota uma estratégia defensiva ou vice-versa. Os nossos esforços devem estar alinhados aos esforços maiores da organização como um todo. Outras possibilidades de estratégias empresariais. Estratégia imitativa. Segue o inovador com algum atraso, principalmente em regiões que permitem desfrutar de vantagens tarifárias ou em que a competição é baixa, o nível de competição é baixo. Seu esforço tecnológico se concentra nas áreas de engenharia e informações. Em outros casos, utiliza-se de uma abordagem oportunista ou imitativa do Ah, eu também sei fazer isso. Copiando abertamente os produtos e serviços de outras empresas. Notem que nós estamos apresentando aqui uma empresa que adota uma estratégia inovativa como sendo talvez uma caricatura da estratégia defensiva. A estratégia defensiva é uma estratégia, digamos, séria de alguém que quer ser competitivo no mercado, que faz esforço de desenvolvimento, mas que simplesmente faz esses esforços de uma forma um pouco mais conservadora do que aquelas empresas que optam por ser ofensivas. A imitativa, ela já faz isso de uma forma a tentar se beneficiar dos avanços dos outros, mas de uma forma, eu diria assim, um pouco mais caricata. Ele está sempre atrás, provavelmente ela não vai ter nem os benefícios da liderança de um produto inovador, nem os benefícios de custo que tem quem adota uma estratégia defensiva. Mas é uma outra forma de caracterizar quem corre atrás, quem está tentando sempre recuperar o tempo perdido, mas está sempre atrás. Uma estratégia dependente. Cada vez isso é menos usual. Mas vocês vão notar essa minha tabela aqui, eu mostro ali, ela é adaptada de um texto lá no livro do professor Barbieri, um professor lá da Fundação Getúlio Vargas, da década de 90 ainda. Na década de 90, a estratégia dependente ainda era algo muito comum, porque estratégia dependente é aquela estratégia que adota, por exemplo, uma subsidiária de uma empresa multinacional, quando ela está tentando explorar no mercado local, um produto que já se esgotou no mercado original dele. Então era muito comum no passado, empresas que, enfim, elas tinham produto e, enfim, produziam esse produto no seu mercado de origem, até que, de repente, num momento seguinte, ela tinha que introduzir uma inovação e aquele produto deixava de fazer sentido naquele mercado, ninguém mais queria comprar aquilo que tinha coisa melhor. E aí o que essas empresas faziam? Pegavam a fábrica inteira e transferiam para um país que naquela época eles chamavam de Terceiro Mundo, que hoje deram um nome mais bonitinho para a gente, chamam agora a gente de Emergente, porque da Impressão Emergente dá a impressão que a gente está subindo de alguma forma. Então a gente fica um pouco mais contente do que ser chamado de Terceiro Mundo. Parece que a gente está menos mal na foto, mas sabe que é só uma nomenclatura diferente para tratar do mesmo tipo de país, aquele país que está sempre adotando estratégias, quando muito imitativas, mas às vezes é dependente mesmo. E aí trazia-se para esses países, vou chamar de emergente para usar o termo atual, ou em desenvolvimento, essas plantas fabris e continuava produzindo, usando aqueles mesmos processos antigos, que já não fariam mais sentido, já não seriam mais competitivos nos mercados originais, mas que ainda podem ou poderiam ser usados nesses mercados secundários. Por que isso é cada vez menos possível de se fazer? Porque mesmo estando em países de economias emergentes, hoje nós temos acesso a uma informação muito melhor. Então a gente vê o que está acontecendo lá nos países desenvolvidos e a gente diz assim, não, eu quero aquilo que eles têm lá, eu não quero o lixo do mundo. Então a gente briga mais porque a gente sabe que pode ter coisa melhor. E nesse sentido eu acho então que essas estratégias dependentes vão se tornando cada vez menos, fazendo cada vez menos sentido. Está aqui ainda por um fim, por fins didáticos, e talvez um pouco porque eu resolvi não cortar essa linha fora ainda da tabela. Sendo um livro eletrônico é fácil a gente chegar ali e dizer, isso aqui não existe mais, mas eu tenho certeza que em um lugar ou outro a gente ainda vai encontrar empresas que estão tentando usar no mercado que é menos, digamos assim, um mercado menos exigente, algo que já não faria mais sentido em um outro mercado. E nesses casos, essa exploração de uma tecnologia obsoleta nesse mercado caracterizaria aí uma estratégia dependente. O custo dela é muito menor, ela está usando o que é sucata em outro mercado para se estabelecer no mercado, então inegavelmente o custo desse tipo de estratégia é baixo, mas é claro, a atratividade dele se torna cada vez menor, quanto mais nós, independentemente do mercado em que estamos, temos acesso à informação sobre, olha, dá para ser muito melhor que isso. Depois tem uma outra estratégia que é a estratégia tradicional. Essa, curiosamente, embora seja uma estratégia que envolve produzir de uma forma pouco eficiente, produtos que talvez não tenham as mesmas características técnicas de um produto produzido seguindo as estratégias ofensivas ou defensivas, aquelas estratégias mais sofisticadas de mercado, ainda assim o cliente valoriza. E por que o cliente valoriza? Porque a estratégia, as empresas que adotam uma estratégia tradicional, elas fazem com que o cliente, o comprador, remeta a algo que tem a ver com a história dele, com o passado. Então, quem não gosta de ir, por exemplo, num restaurante que tem um restaurante colonial, que tem lá um lanche feito da forma como a vovozinha fazia lá. Quem é que não gosta de tomar uma cerveja artesanal que é feita usando um processo que é muito menos eficiente do que o processo adotado pelas grandes cervejarias? E que produz um produto, portanto, mais caro e talvez até em termos de, dependendo do que a gente chamar de qualidade, mas assim, pelo menos aquela qualidade de conformidade com as especificações, um produto com menos qualidade do que o produto industrial. Notem, quando eu estou falando de qualidade como sendo conformidade com a especificação. Eu posso garantir para vocês que uma cerveja da Ambev, fabricada hoje, a cerveja que eles fabricaram um mês atrás e a cerveja que elas vão fabricar no mês que vem, são muito mais parecidas entre si do que três lotes de cerveja artesanal feita por alguém que faz cerveja na panela. O processo industrial deles é muito mais controlado. Mas qual que vale mais? Essa forma tradicional de se fazer as coisas, em muitos casos, é valorizada. Produtos feitos à mão, artesanato, por que se valoriza isso? Esses produtos têm a mesma qualidade técnica do produto feito em produção em série? Não. Em geral, não. Mas o que eles têm é, o comprador reconhece naquilo ali uma atividade feita, justamente até feita manualmente, que envolve tempo, que envolveu a dedicação de uma outra pessoa e ele está disposto a pagar por isso. Porque, de alguma forma, isso tem valor para ele. Eu tenho uma percepção aqui de que, no futuro, nós vamos valorizar ainda mais estratégias tradicionais. Tem uma das fluididades também, porque tem certas coisas artesanais que são feitas exatamente para uma profissão. Isso. É, o terno, qualquer coisa do tipo. Isso, ele é feito, exatamente, uma roupa feita sob medida, da forma tradicional, quer dizer, por uma costureira ou por um alfaiate, são profissões que quase não existem mais, ou pelo menos, não vamos dizer que não existe mais, existe bastante ainda, mas, enfim, são profissões que, no passado, eram muito mais, tinham muito mais profissionais atuando assim. Eles perderam, essas profissões perderam muito espaço para a forma tradicional de se fazer uma roupa, por exemplo, porque a roupa feita de forma, em produção em série, se torna muito mais barata e tem, de novo, eu tenho que sempre dizer assim, tem uma qualidade superior, entendo, a qualidade superior é aquela qualidade, assim, é a qualidade de conformidade com a especificação. Então, você vai pegar lá uma camisa feita num processo industrial, é provável que você vai olhar lá a costura dela, ela está bem retinha. A outra vai depender de quão boa é a mão do artesão. Então, bons artesãos vão ter um trabalho mais valorizado, artesãos com menos qualidade no que fazem, talvez não sejam tão valorizados. Mas, sem dúvida nenhuma, o que se valoriza aí é o fato de, estão me atendendo de uma forma personalizada. E nós, quando eu digo que isso vai ser mais valorizado no futuro, eu digo que isso vai acontecer porque nós estamos perdendo essa relação, uma relação de fazer para os outros e de ser servido pelos outros ou de servir aos outros, nós estamos perdendo muito desse contato direto. E a gente volta a valorizar isso aí. não sei se é uma tendência ou se é uma contra-tendência que acontece em uma quantidade menor, mas existe espaço para isso sim. Existe espaço para você ser pouco eficiente e fazer algo que, embora pouco eficiente, atenda um cliente de uma forma mais personalizada. E, por fim, a estratégia oportunista é essa estratégia em que a empresa se aproveita de uma oportunidade de mercado em rápida transformação, lançando produtos até então não imaginados. Notem, nós não estamos falando aqui nessa estratégia oportunista de uma forma pejorativa. Eu sei que, às vezes, o termo oportunista dá a impressão de alguém que está tentando se aproveitar de uma situação, se dar bem. Esse oportunista aqui não tem necessariamente essa conotação, embora até pudesse ter. O oportunista aqui é alguém que percebe uma oportunidade e é flexível, é rápido o suficiente para explorar essa oportunidade de um jeito que os concorrentes não conseguem ser. Em geral, empresas pequenas têm uma tendência de serem mais oportunistas do que empresas grandes, porque elas têm mais flexibilidade na sua estrutura e aceitam se distanciar mais do seu negócio central. Os gringos chamam de core business, porque elas, a rigor, nem têm um core business. Elas têm algumas competências ali, o que os funcionários sabem fazer e elas podem se moldar à necessidade do cliente mais facilmente, até porque os processos delas são menos padronizados. Então, elas já atuam de uma forma um pouco mais artesanal, de qualquer forma, do que empresas grandes que trabalham com grandes volumes na sua produção. Então, de novo, por que refletir sobre isso antes de falar sobre o papel que os executivos, tanto os executivos da própria área de informática como de outras áreas, têm na definição ou até na consecução da estratégia de uma organização? Porque primeiro tem que entender como é que essa empresa se posiciona no mercado. Quem é que me dá aí um exemplo? Diga. Então, a empresa portuguesa não seria ofensiva também? É... Bom, então, vamos lá. Primeiro, até a ofensiva aqui, notem que não tem nada a ver com ofensa, né? Também. Não é pejorativo de forma alguma. O ofensiva é que ela é para frente, ela se atira para o futuro, ela se atira em relação à inovação, né? Mas a ofensiva, em geral, ela é uma empresa que está pensando no grande mercado, está pensando, vamos dizer, está pensando grande, digamos assim, e ela investe muito recursos de pesquisa para garantir que ela consiga desenvolver as tecnologias ou desenvolver os métodos, o que quer que seja, necessários para estar na frente, estar sempre na frente. A oportunista, ela, de certa forma, pode estar na frente também, mas o estar na frente dela é com base numa percepção de, opa, aqui tem uma oportunidade no mercado que ninguém percebeu. Oportunista ou percebe oportunidades que estão ali e tenta se beneficiar dessa oportunidade momentaneamente. Notem que, de qualquer forma, essas categorias aqui, talvez elas não possam nem ser consideradas 100% mutualmente exclusivas. É claro que ninguém pode ser ao mesmo tempo ofensivo e defensivo. Ou talvez até possa se disser assim, olha, essa empresa, a estratégia, é uma empresa que tem uma estratégia prioritariamente ofensiva, mas com relação a determinadas tecnologias ou determinadas áreas, a gente adota uma postura mais defensiva. Até pode acontecer, tá? Principalmente em empresas grandes, elas não são 100% homogêneas, elas não jogam em bloco. às vezes tem uma, ela está sendo ofensiva numa linha de produtos, ali ela está tentando avançar muito e outra ela está tentando atuar de uma forma mais defensiva porque ela acredita que ali, de repente, estrategicamente é melhor copiar e aprimorar do que, mas eu concordo com você, você pode ter uma empresa que seja ofensiva e ao mesmo tempo oportunista. Agora, a questão é que o oportunismo, ele tende a se dar em função de você ter características de agilidade, tá? E notem que o ofensivo lá, ele não é necessariamente mais ágil, assim, ágil no sentido de mudar o que está fazendo. Ele é consistente, tá? Ele continua fazendo investimento numa determinada direção para continuar sendo sempre melhor do que os outros naquilo que ele já faz. Então, eu diria assim, o oportunista, desculpe, o ofensivo, ele faz mais do mesmo, é o mais do mesmo, daí você vai dizer assim, puxa, mas então é só melhoria contínua? Ele faz mais, ele continua indo na direção que ele sempre foi, os produtos dele continuam sendo da mesma linha de produtos, mas ele avança tentando sempre criar algo que surpreenda os seus clientes ou que surpreenda o mercado, que seja diferente. O oportunista, ele não faz mais do mesmo, ele está cada vez vendo para que lado tem oportunidade, ele sai uma hora para o lado de cá, outra hora para o lado de lá, ele está sempre tentando se beneficiar de características momentâneas do mercado que lhe sejam interessantes. Por isso que eu digo que normalmente o oportunista ele é a empresa pequena. Eu lembro quando eu era, não vou dizer micro empresário, pequeno empresário, enfim, quando eu tinha uma empresa na área de automação industrial, o nosso negócio principal, nós éramos quatro engenheiros, os sócios da empresa, nós, é aquele negócio, depois de ficar cinco anos ralando numa faculdade de engenharia, você quer fazer aquilo que você aprendeu a fazer. Então nós queríamos ser uma empresa de automação industrial. Mas era difícil a gente se posicionar como uma empresa pequena, se posicionar no mercado em que os clientes que a gente gostaria de atender eram muito maiores. Então a gente, às vezes ele tinha trabalho para fazer, às vezes não tinha. E normalmente quando tinha, ainda não era atendendo diretamente os clientes que ele queria atender, era um outro, era um intermediário, uma empresa, um integrador que contratava os nossos serviços para participar de um projeto. E aí, ao mesmo tempo, a gente via um monte de oportunidades acontecendo, aparecendo no mercado, que não tinham nada a ver com automação industrial. Por exemplo, eu tinha sido funcionário da Siemens na finzinha da década de 80 ainda, quando estava no meio da engenharia aqui, e eu trabalhava lá num setor de documentação técnica. A gente fazia, como funcionário, fazia tradução de manuais do alemão e do inglês para o português, manuais de telefonia. Aí quando eu saí de lá, justamente porque eu queria sair da Siemens, onde eu era funcionário dessa área, para fazer o meu estágio de engenharia, para me formar e depois atuar na engenharia, enfim, eu não tinha mais nada a ver com tradução técnica, mas quando nós montamos a tal da empresa de automação industrial e de repente o meu ex-chefe me chama lá e diz, olha Alexandre, já que você é um empreendedor, eu sei que você tem uma empresa e tudo, nós estamos querendo terceirizar umas atividades aqui de tradução técnica, montagem de manuais e tudo, você não teria interesse em fazer isso para a gente? Ele diz, opa, tenho, pequena empresa, tem negócio aí, vão me pagar por isso? Faço. Então nós acabamos rapidamente uma empresa pequena que não tem um foco muito, de novo, nós queríamos fazer automação industrial, mas a gente tinha uma parte do nosso tempo dedicado àquilo e o resto do tempo a gente ficava olhando para o teto, pensando em ideias do que mais que a gente pode fazer para aumentar essa área ou eventualmente até para conseguir colocar comida na mesa. Na hora, a gente rapidamente estruturou um departamento na empresa que chegou a ter, acho que eu cheguei a ter 25, 30 funcionários fazendo documentação técnica depois. Porque uma empresa pequena faz esse tipo de coisa, opa, tem negócio aí? Tem uma oportunidade? Vou aproveitar essa oportunidade. E aí nós, por uns 10 anos, pelo menos, a gente atuou, não posso dizer que nós éramos o departamento de documentação técnica da Siemens, porque a Siemens, muito cautelosamente, não querendo ficar na mão de uma empresa só, ao nos eleger como um possível fornecedor para aquela área, ela também pegou outras duas empresas para atuarem na mesma área. E aí, com esses três fornecedores, ficaram lá, pelo menos, uns 10 anos, não sei os outros, mas nós, pelo menos, uns 10 anos, a década de 90 inteira, a gente fez isso. E eu vou dizer assim que, embora a gente tenha conseguido em algum momento posterior se firmar como uma empresa de automação industrial como a gente queria, ter aproveitado essa oportunidade permitiu que a gente, inclusive, se capitalizasse para comprar equipamentos e para, inclusive, para se manter como uma empresa que atuava também na outra área. Então, eu diria assim, o pequeno, ele consegue fazer isso, ele rebola para um lado, rebola para o outro e sai negócio. e uma empresa grande diria, pô, por que você está me oferecendo um serviço de documentação técnica? Você não sabe que eu sou uma empresa de automação industrial? Não, não consigo fazer isso, não posso fazer isso. É fora do meu escopo de negócio. Então, eu lembro que, de novo, com uma empresa pequena, eu andava no bolso, assim, com dois ou três cartões de visita. Dependendo de quem eu ia visitar numa empresa, eu tirava o cartão de documentação, também não podia dizer para eles eu faço tudo, né? Só mal, né? A gente sempre, a empresa pequena, ela quer parecer, eu acho que nós éramos sérios, mas ela quer ser séria e quer parecer séria como as grandes, né? Então, eu não podia chegar lá e dizer, olha, eu faço só a documentação técnica da outra empresa. O primeiro manual da Bematec, sabe, essa empresa de Paranaense, que agora não é Paranaense, foi vendida, mas, enfim, o primeiro manual da Bematec quem fez, fomos nós. Aliás, eu diria assim, fui eu, né? E a gente era, como empresa pequena, era tão, nós e eles, que eram pequenos na época, éramos tão amadores, que nós fizemos aquele manual deles, tinha na última folha, tinha o logo da minha empresa com o telefone da minha empresa e no manual inteiro não tinha o telefone da Bematec. Aí eu fiquei por 20 anos quase como um call center alternativo da Bematec, porque o pessoal ligava para mim, eles queriam falar com a Bematec e ligavam para mim antes lá para saber qual era o telefone da Bematec, né? Aliás, eu devia ter proposto lá para o Volner, lá no começo da empresa, já, de se vocês querem fazer uma sociedade enquanto nós e eles éramos pequenos, depois eles ficaram muito grandes, né? Mas enquanto nós e eles éramos pequenos, eu, como era o primeiro telefone deles, eu sabia que tinha gente interessada no produto deles, talvez mais do que eles até, né? Eu devia ter chegado lá para eles e se vocês não querem aí um sócio, né? Eu posso ser o departamento de documentação técnica de vocês, aí qualquer 20% dessa empresa aí, né? Está legal para mim, qualquer 10%, qualquer 5% está legal, né? Mas infelizmente eu não tive essa visão de mercado, né? Mas nós éramos o departamento de documentação técnica, não só da Siemens, mas note que aquela primeira, era uma oportunidade, nós estávamos agindo de uma forma oportunista, mas em função daquilo, a gente virou também uma empresa de documentação técnica para várias outras empresas. Em algum ponto, nós chegamos inclusive a cogitar se ele devia fazer uma divisão, ter duas empresas diferentes, né? Para atuar, porque de fato eram áreas que nem conversavam entre si, né? Tinha o pessoal de documentação técnica estava fazendo documentação técnica e o pessoal de automação estava fazendo automação, né? Mas eu digo lá, dependendo de onde eu chegava, eu ia dizer, opa, para esse cara que eu tenho que entregar um cartãozinho lá de empresa, grande empresa, né? Grande e pequena empresa de documentação técnica. Opa, esse aqui é o cartão de empresa de engenharia, né? Então, a empresa, essa empresa que a gente chama aqui de oportunista, ela tem esse tipo de característica e por isso, normalmente, é uma empresa menor. Bom, isso para falar então aqui dos tipos de estratégia de acordo lá com o Barbieri para a empresa. Aí, nós temos que pensar, tá bom, em função do tipo de estratégia, qual que é agora, qual que é o foco de atuação da empresa? No que nós queremos ser bons? Em geral, bom, enfim, eu quero ter o melhor produto no mercado, eu quero que o cliente compre de mim porque ele sabe que o meu é o melhor produto, eu quero que ele compre de mim porque ele sabe que eu tenho o melhor serviço, eu sou quem atende ele melhor, meu produto talvez não seja o melhor, mas eu consigo, em função de, da minha flexibilidade ao atendê-lo, eu consigo atendê-lo melhor do que, inclusive, do que se eu tivesse o melhor produto, que eu chamo, então, primeiro, uma estratégia focada no liderança em produto, agora aqui, uma estratégia focada em ajuste à necessidade específica do cliente, ou eu quero ter o melhor processo e garantir que eu vou entregar para o cliente a melhor relação custo-benefício, eu vou ser a empresa mais eficiente entre as opções que ele tem no mercado. e aí tem os outros autores, o Tracy Virzema, que lá na década de 90 já, criaram um modelinho que eu acho bem bacana, deixa eu ver se eu acho que é um modelo, algumas páginas para frente aqui, o modelinho deles, esse modelo aqui, o modelo em que eles sugerem que, bom, que está nessa diagonal, que não é a diagonal principal, nessa outra diagonal em azul aí, são as posições que ele considera estrategicamente superiores, mas basicamente, notem, se isso aqui fosse, se fossem dois eixos, um eixo horizontal, um eixo vertical, falando sobre as bases da concorrência, talvez não desse para caracterizar, se está vindo como um eixo, isso aí, porque são variáveis categóricas, se a base da concorrência se dá na tecnologia, não quer dizer que isso é menos do que ela se dá com base no preço ou no ajuste, são categóricas, não é uma escala, mas de qualquer forma, vamos chamar aí de eixo vertical, nesse eixo vertical ele colocou aí as bases em que se dá a concorrência, como é que, em outras palavras, como é que os clientes desse mercado me veem ou olham para as empresas que estão tentando atendê-las, atendê-las com produtos, eles, a concorrência vai se dar com base na tecnologia, eu quero estabelecer a tal da liderança em produto, que está ali a primeira caixinha pintada de azul ali, mas se eu acredito que a concorrência do mercado se dá em função do preço, aí eu já não quero ter liderança em produto, ser líder em produto envolve uma estratégia, normalmente envolve uma estratégia ofensiva e a estratégia ofensiva tem um custo enorme de desenvolvimento. Às vezes o cliente não quer o melhor produto, ele não quer assim, o produto de ponta, ele quer um produto que dê conta do recado, para ele, aliás, um produto que já, inclusive, em alguns casos seja mais confiável, porque já está mais estabelecido. E aí, nesse caso, se a base da concorrência se dá no preço, o que o Trice e Virzema sugerem é que você busque ser excelente operacionalmente, que você tenha processos melhores do que os processos dos seus concorrentes, porque aí você consegue entregar o seu produto a um menor preço, porque você tem menor custo, de uma forma consistente. Eu sei que às vezes pode parecer para vocês, puxa, mas se o meu processo é melhor do que o processo dos meus concorrentes, como é que eu consigo ter um custo menor? Justamente por causa disso, que um processo melhor leva a menos falhas, leva a menos desperdícios, leva a menos geração de sucata, se você está produzindo produtos físicos, e esses desperdícios todos que não acontecem permitem que você tenha um preço menor para o cliente, porque você não está tentando empurrar para o cliente os custos da sua ineficiência. Toda vez que a gente produz um item que tem que ir para a lata de lixo, a gente tenta cobrar do cliente, vocês concordam? No fim das coisas, como é que eu apuro? Qual é o custo do produto que eu estou vendendo? Eu vejo quanto que eu gastei, e aí vejo quantos índices eu produzi e divido o que eu gastei pelo quanto eu produzi para dar o quanto foi o meu custo para definir o preço. Se eu gastei um montão porque uma parte do que eu gastei foi para o lixo, ainda assim eu vou tentar colocar os meus gastos todos naqueles itens, embutir essa minha ineficiência naqueles itens que eu estou vendendo. Alguém tem que pagar pelo meu prejuízo, pela minha ineficiência, e eu estou tentando fazer com que seja o cliente. O problema é que quando eu faço isso e tento empurrar para o cliente esse custo, se o cliente tiver alternativas no mercado, e normalmente quando ele está num mercado em que as bases da concorrência se dão pelo preço é porque ele tem alternativas, ele vai escolher um outro fornecedor que consiga entregar esses itens de uma forma melhor do que eu em termos de preço melhor. Então, ser eficiente, estabelecer o que ele chama de excelência operacional, é a melhor forma de eu lidar com um mercado em que a concorrência se dá pelo preço. notem que tanto na liderança de produto como na excelência operacional, ele diz assim, teria outras formas de você atuar, por exemplo, ao invés de ter a liderança de produto, eu podia ser um inovador, inovador sobrevivente, no caso de liderança em preço, ele diz assim, você pode ter um clone, o clone seria aquela estratégia imitativa, tem alguém, o líder de mercado lá que adotou a estratégia ofensiva, e aí você, ou ofensiva, ou enfim, talvez em excelência operacional talvez até nem seja ofensiva, talvez seja uma estratégia defensiva, mas enfim, tem um líder de mercado lá que é aquele que os clientes consideram o melhor, mas daí você tenta fazer um clone, daí você copia do jeito que der ali e tenta vender mais barato, isso é um clone. Ou você tenta apresentar o seu produto, apresentar o produto que está tentando atender esse cliente como sendo uma commodity. O que é uma commodity? Já ouviram esse termo? Não? Normalmente a gente usa o termo commodity para grãos, por exemplo, soja. É tratada como commodity porque é um produto que o cliente não percebe a diferença entre aquilo que foi feito por um produtor ou outro. Soja é soja. Independentemente se foi produzido no Paraná, no Mato Grosso, onde quer que seja, é soja. Um quilo de soja tem um determinado valor no mercado. É claro que mesmo quando a gente fala de grãos, mesmo quando a gente fala de produtos agrícolas e que normalmente são tratados como commodity, não é tão commodity assim. Pelo menos tem empresas que conseguem dizer não, mas a minha soja é melhor e portanto para a soja é difícil porque o preço da soja é negociado lá em Chicago, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, sei lá como é o nome lá. Então não adianta você, o teu produto é igual ao de todo mundo. Ninguém quer ser commodity no mercado de preço. Você quer ter, mostrar para o cliente que você é a melhor opção custo-benefício. Por isso você fica ali na caixinha do Excelência Operacional. E por fim, quando a base da concorrência é o ajuste, nota que ajuste as necessidades específicas do cliente, a gente poderia ser uma boutique especializada. O que é uma boutique? É uma loja que vende para poucos clientes, conhece muito bem esses clientes e aí consegue tratá-los de uma forma personalizada. A boutique tem aquelas vantagens que o colega mencionou ali de você o alfaiate, a costureira se caracterizam como uma boutique. Porque você chega lá, o alfaiate vai tirar as suas medidas e vai fazer uma roupa que serve exatamente em você. Vai te cair muito bem porque ela foi feita para você. Bem diferente de você ir em uma loja e ter que se ajustar ao modelo P, M ou G. O P fica apertado, o M fica mais ou menos, o G fica muito largo, daí você compra uma coisa, você fica na dúvida, se compra o M ou o G, mas você vai ter que comprar um deles, porque são as opções que te dão. Então, a boutique especializada te entregaria um produto que é personalizado, mas ele tende a ser caro, é um processo muito ineficiente você tratar cada cliente de uma forma absolutamente personalizada. Aí ele diz que, em alguns casos, você pode atuar na área de ajuste, a necessidade específica, você pode atuar como um nicho específico. Tem lá o grande mercado, o mercado que atende a maior parte dos clientes, talvez ali atendido por uma empresa que tenha ou excelência operacional ou liderança de produto, mas você percebe que existem alguns clientes que não são bem atendidos. Por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo o software, eu vou pensar lá em fazer um software para restaurantes, por exemplo, e lidar com as especificidades de restaurantes. é um pequeno mercado, comparativamente ao que seria um nicho de mercado. Lidar nicho está ok, mas dá para se fazer melhor que isso em termos de ajuste. Eu, pelo menos, tenho uma estratégia que é muito mais poderosa, que é você estabelecer o que os autores chamam aqui de intimidade virtual com o cliente. A intimidade virtual com o cliente, ela não se baseia em personalização, ela se baseia em customização do produto. E a customização significa eu vou tentar entregar para o cliente um produto que seja muito próximo do que ele gostaria de ter, que atenda às necessidades específicas dele, mas eu vou fazer isso a partir de um produto base que eu simplesmente ajusto. Então, customizar é diferente de personalizar. A costureira, o alfaiate, personaliza, faz uma camisa, personalizada. Uma empresa que estabeleça intimidade virtual com o cliente pode, por exemplo, fazer com que ele passe medidas pela internet e aí ela produz uma camisa para ele sob medida, mas numa linha de produção. Talvez lá, a hora que ele passa as medidas, essas medidas já entram numa máquina que faz um corte do tecido a laser, por exemplo, e esse corte não envolve ser humano. E a hora que chega lá na mão de uma costureira que vai dar, vai fazer a costura final, para ela é indiferente. Para ela ou para ele é indiferente se ela está fazendo uma camisa grande, pequena, média, ela sabe que tem que costurar ao longo do fim do tecido que está cortado. Então, dá para uma pessoa e nesse tipo de processo, que é um processo que tem uma parte ainda relativamente artesanal, dá para você envolver, dá para você criar o que eles chamam aqui de intimidade virtual com o cliente, fazer com que o cliente se envolva no projeto do seu próprio produto e aí você entrega um produto para ele que tem características que ele percebe como sendo personalizadas, quando na realidade são só customizadas. A vantagem é que você consegue fazer o mesmo que você faria em uma boutique especializada, só que ao invés de atender 30, 50 clientes por mês, você pode atender 30, 50 milhões de clientes por mês. Percebe a vantagem em termos de escala desse negócio? Bom, eu não falei aqui no que está no eixo horizontal e esse eixo horizontal, esse sim é um eixo porque aqui nós temos uma escala, o estágio de adoção de tecnologia, aqui o estágio 1, significa que eu não preciso de muita tecnologia de informação. Por exemplo, a liderança de produto, notem, é o produto da empresa que não é nem necessariamente um produto de tecnologia de informação, pode ser uma mesa, uma cadeira, uma caneta, que esse produto é feito com a melhor tecnologia, aquele produto é reconhecido como o melhor produto, mas a forma de você produzir ou comercializar não precisa necessariamente ser a mais eficiente. Então, quando a gente diz assim, estágio de adoção de tecnologia, aí você precisa de pouca, tecnologia aqui embaixo é tecnologia da informação, aí você precisa de pouca tecnologia de informação para, porque você não precisa ser necessariamente o mais eficiente no processo, você tem o melhor produto, o cliente já paga mais por isso, já está disposto a pagar mais por isso, você pode até nem ser o mais eficiente em termos de processo. Por exemplo, eu posso garantir para vocês que a linha de produção de canetas BIC é muito mais eficiente do que a linha de produção de canetas Mont Blanc, se vocês estão familiarizados com essas marcas, porque a BIC faz canetas aos milhões, então ela consegue produzir muito mais canetas em um tempo, então a caneta custa muito menos para ela. Então, a BIC pode se caracterizar como uma empresa que está buscando excelência operacional, a Mont Blanc talvez possa se caracterizar como uma empresa que está tentando apresentar liderança de produto, embora eu ache que talvez ela também tenha um pouco de característica de boutique especializada. Talvez não, porque a caneta não é personalizada, mas é que o serviço envolvido, você chega lá na loja, vai ter um vendedor lá desenrolando o tapete vermelho para você entrar na loja, tem todo um serviço relacionado ali que você está pagando por aquilo também. No caso da excelência operacional, já o nível de adoção de tecnologia de informação é maior porque aqui eu já estou falando que precisa automatizar processos e a automatização de processos é algo que envolve um certo grau de intensidade de TI. Normalmente a automatização de processos ainda é, tende a ser meio que localizada, então eu estou automatizando uma linha de produção e isso envolve, nós já discutimos anteriormente aqui que tem TI que a gente pode fazer uma exploração mais localizada e tem casos que a gente quer fazer uma exploração que envolva a empresa como um todo. A automação tende a ser ainda relativamente localizada por mais que depois você possa integrar diversos processos automatizados para ter o teu grande processo automatizado também. Mas, segundo esses autores aqui, na visão deles a excelência operacional exige menos tecnologia de informação ainda do que esse terceiro, essa terceira situação aqui em que você quer ser, que é o ajuste por intimidade com o cliente. Essa intimidade virtual aqui, ela é muito demandante de tecnologia. Sabe quem são as empresas que têm intimidade virtual com o cliente? Por exemplo, a Amazon. Alguém que já comprou um produto da Amazon tem noção de quanto ela tem de bancos de dados e algoritmos lá atrás, bancos de dados para guardar as informações das suas interações anteriores, algoritmos para definir o que ela vai te sugerir como compra na sua próxima interação. É muita tecnologia. A ponto de que o Jorge Bezos que foi o presidente, que é o presidente da Amazon, durante muitos anos perguntavam para ele assim, quando é que a Amazon vai começar a dar lucro? A Amazon é uma empresa lá de 98, 99, ela tem. E ele ria e dizia assim, não, não se preocupe, algum dia a gente vai dar lucro, mas por enquanto nós temos que reinvestir todo o nosso ganho, todo o dinheiro que entra, nós temos que reinvestir para aumentar esse nível de tecnologia aqui e garantir cada vez mais intimidade virtual com o cliente. Ele fez isso por tanto tempo que hoje a Amazon praticamente já chegou no ponto em que ela queria, talvez não no extremo em que ela queria, mas já no ponto em que ela queria de ser a loja de tudo. Ela ainda não é a loja de todas as coisas, ela ainda não é a loja de tudo, mas ela já é a loja de todas as coisas. O que você quiser comprar você vai encontrar na Amazon. É, mas o que eu estou dizendo assim, não é o de tudo porque a visão do Bezos é eu quero ser a única loja do mundo. Então não é o de tudo, ele ainda não conseguiu ser a loja de tudo no sentido que a única loja e não tem outras lojas. Mas, de qualquer forma, anota que ele precisou investir durante muitos anos e ainda tem que investir pesado em garantir essa intimidade virtual com o cliente. Que é menos necessária, por exemplo, aqui uma empresa, vamos dar um exemplo de empresa de excelência operacional. Talvez hoje os próprios Correios Correios são uma empresa que se a gente escolhe o Correio ou mesmo algum dos concorrentes eles estão todos brigando por ser excelentes operacionalmente porque se a gente escolhe um e não o outro, alguma dessas empresas de entrega de pacotes também, DHL, UPS, Federal Express, Federal Express, essas empresas estão todas tentando disputar aqui, ser melhores do que as outras na entrega. Porque nós não, note que nós não estamos, quando estamos falando de entrega, nós não estamos falando que era um melhor produto e também não preciso de um nível de, não tem aquela interação que eu preciso ter com eles, não é aquela que a Amazon precisa ter com os seus clientes. Mas eu quero ter, por exemplo, a condição de fazer uma busca e saber onde é que está o produto que eu comprei ao longo do tempo. isso é uma coisa que o cliente valoriza. Para isso precisa de excelência operacional, tem que estar preciso o processo. Quem é que me dá um exemplo aí de uma empresa que tem a liderança de produto? Oi? Coca-Cola, talvez, seja um exemplo para... A gente, claro, como a gente não está dentro dessas empresas, não sabe exatamente qual é a estratégia, a gente percebe a estratégia delas a partir de uma perspectiva do cliente, que no fim das contas não dá para ninguém manter uma estratégia como segredo, afinal de contas a empresa tem uma estratégia para conseguir vender. Então, eu acho que a Coca-Cola se apresenta para nós como liderança de produtos. Vocês vão olhar lá, vocês nunca vão encontrar a Coca-Cola como sendo o refrigerante mais barato na prateleira do supermercado. Aliás, muito ao contrário, vai ser sempre o mais caro. Por que é o mais caro? Porque ele sabe que mesmo sendo o mais caro, a maior parte das pessoas ainda vai comprar Coca-Cola. Então, isso é a liderança de produto. Ele precisa ser bom de TI? Não, o produto dele se vende, mesmo que ele entregue de carrocinha lá o produto está vendendo, ele não precisa ser um processo sofisticado de... Claro, não quer dizer que eles descuidem da logística, que eles não tenham... Eles próprios e os parceiros deles não procurem ser eficientes operacionalmente, mas quer dizer que a estratégia deles não é ser a empresa que consegue fazer a melhor entrega. Eles querem ter o melhor produto na visão do cliente. O que quer que signifique essa história de melhor produto? Porque eu diria assim, muita gente vai achar estranho a gente falar que a Coca-Cola tem o melhor produto. Seguramente a água é melhor do que aquilo. Mas a gente vai lá e compra a Coca-Cola e às vezes não compra água. Você chega no supermercado, se você vier uma água por R$3,00, você acha caro. Se encontrar uma garrafa de Coca-Cola por R$5,00, você compra. Então tem alguma coisa estranha nessa história. Mas é como o produto é percebido pelos seus clientes. Bom, gente, a continuidade do capítulo, eu acho que nós podemos até, eu gostaria de começar a colocar algumas perguntas para vocês lá no Moodle. Então nós podemos, de repente, voltar ainda para o capítulo, aqui para esse nosso capítulo 3, na nossa aula da semana que vem. para discutir um pouco mais o papel lá do CEO, do presidente da empresa, do CIO, do gerente de informática e dos outros gerentes da empresa na definição da estratégia de informática. Mas eu já queria começar a colocar algumas perguntas para vocês lá no nosso Moodle. Então eu acho que aqui é um bom ponto para a gente parar. De qualquer forma, já antecipo vocês, vocês têm um feriado bacana pela frente, né? Então quando a gente voltar lá, já venham também com o capítulo 4 lido. Nós vamos terminar o capítulo 3 na semana que vem, mas já vamos começar a trabalhar no 4. E essa aula, ela fica um pouco, até em função da gente estar gravando, ela fica um pouco mais expositiva do que eu gostaria que ela fosse, né? Mas a forma da gente compensar por isso é atuando lá no Moodle e discutindo esses textos e garantindo que a gente fez essas leituras antes de vir para a aula, porque, garanto para vocês, é muito mais produtivo o entendimento que vocês podem ter se vocês já tiverem feito uma leitura do que vocês vierem aqui para saber do que eu estou falando pela primeira vez. Então, vamos parar por aqui e vamos lá para o nosso Moodle.